Gente, já achamos algumas coisinhas aqui de cara. Eu achei muito diferente essa vela, porque ela é color changing, ó. Você acende, ela vem indo no vidro. E é legal que você pode ver ela derretendo. Eu vim aqui ontem, tinha um monte, só que tinha tipo assim, de crânio e tal. Eu não gravei porque eles estavam colocando as coisas ainda. Eu falei, hoje de manhã vai ter. São tipo 10 da manhã, não tem mais nada. A sua sobrou essa. E aí você acende aqui, ó. E vê ela queimando. Eu só não sei se pode pôr a tampinha, né, amor? É, eu não sei também. Enfim, achei muito bonita. Daí tem isso aqui de segurar a vela, ó. Uma coisa legal das coisas da Target. Eu não entendi isso aqui. Ah, ele é pra aumentar. Tô chocada. Ai, que legal. Dá pra pousar as costas também aqui, ó. Uma coisa legal das coisas da Target, gente, é que a qualidade é muito boa dos enfeites. Tipo assim, pra quem é da Arq, dá pra você usar o ano todo, ó. Esse aqui de pôr vela é junto. Vamos ver aqui embaixo o que que tem, amor. Ah, gente. E pra quem não leu o título do vídeo, é Halloween aonde, meu amor? Na Target. Olha essa vela. Aí o preço, pessoal, pra quem quiser ver, ó, tá aqui, tá? 10 dólares. Essa aí ela escorre sangue. É, eu não vou mostrar o preço de tudo, gente, porque senão, né, fica meio chato. Mas é só vocês ficarem atentos a essas etiquetinhas aqui, ó, que fica na frente do produto. Essa daqui ela escorre sangue, amor. O quão legal é isso? Isso é muito legal, mas é legal demais. Ó, isso aqui é vela. Essa aqui dá dó de acender, né? Amor, e essa aqui então? Isso é uma vela. Isso é uma vela? Ah, mentira. Tá, tá zoando. É uma vela. E o livro é vela também. Ele derrete inteiro. Derrete inteiro. Nossa, mas que dó, mas que legal ao mesmo tempo. Dá muita dó, imagina quando ele derrete, aí tem uma história, ele lê pra você. Isso é muito legal também. Não sei, isso é da hora. Isso é um pouco tecnológico demais, né? Você acha, meu amor, com a vela? Nossa, você tá gatíssima. Obrigada, você também. Daqui a pouco você aparece pras pessoas se deslumbrarem. Esse aqui dá pra usar pra várias coisas, gente. Sei lá, ele vai dar sua criatividade. Eu gostei muito desse aqui. Acho muito legal. Eu também, você e um monte de gente, né? Porque só tem um. É, e daqui a pouco é tipo duas voltas que nós... Nós fomos dar aqui na tarde que já não tem mais nada. Eu me atrapalhei tudo, gente. Ó, amor. A beleza dessa mulher me desconcentra. Obrigada. Ó, almofadinha, gente. Essas são as almofadinhas baratinhas, ó, de 5 dólares. Candy corn. Essa aqui tá bem legal também. Gatinho, não aguento mais gato, gente. Chega de gato na minha casa. Chega. Ô, amor, vamos levar mais três desse? Vamos, vamos sair fora daqui. Tem mais coisa aqui, gato. Vai sair fora nada, ó. Não é só a gente que quer Halloween rosa, né, amor? Olha aí, ó. Ou também é conhecido como Halloween de banheiro. Halloween de banheiro. Dá pra pôr uma almofada no banheiro? Acho que dá. Ah, amor, você, às vezes, quando eu tô tomando banho, gente, o Diogo que tá cansado, daí ele joga a travesseiro dentro da banheira e fica lá deitado, conversando. Aí, ó, pra pôr no banheiro pra você, dentro da banheira. Intimidade pra vocês. Ó, parece um polvo esse fantasma. Tá, mas tá deslumbrante, amor. Tá, ó, tem laranjinha. Eu adoro fantasminha. Ó lá, amor, abóbora, laranja. Que bonitinha, ó. É muito macio esse aqui. Ele é muito molinho. Gostei. Aqui temos a parte chique da coisa, né? Amor, mas assim, aqui, geralmente, eles colocam aquelas coisas que estão ali no canto. Será que esse ano eles não vão pôr? Ah, deixar mais outono? Eu acho que talvez fique mais outono. Ó, gente, deixa eu dar uma pausa aqui pra mostrar o negócio. Uma imagem vale mais que mil palavras. Eu não vou descrever nada. Mas só vou dizer que é um peru de ação de graças. Eles são loucos por peru aqui. Isso ficou mega estranho. Se você assistir o vídeo até aqui, comenta. Eles são loucos por peru. Eles são loucos por... Gente, esse aqui é o primeiro Halloween da Target. Porque tem algumas coisas... Acho que a maioria já tem, mas tem algumas coisas que ainda não tem. Vamos voltar com updates depois. É, mas já chegou. Mas já chegou hoje. Já vai dar um vídeo legal pra vocês. Olha isso aqui que fera, meu amor. É de madeira, será? Deixa eu ver. Não, é plástico. É plástico. Mas olha que legal, é grande. Parece aquele que eu comprei, amor, na lojinha de um dólar. Só que ele é gigante, ó. É muito... Nossa, é muito legal. Dez dólares. Um banheiro perfeito também. Nossa, eu acho que... Na banheira. Imagina, dentro da banheira. Ele é assim, ó. Fica da hora. A gente põe nele uma tanguinha. Gostei, amor. Gostei muito. Ó, também tem os baldinhas. Pra criançada pedir doce, já tem um monte, né, amor? É que hoje não é o vídeo dos doces. Não, hoje não. Mas doces já tem um monte. Vamos começar, gata, por aqui? Vamos. Vamos corredor por corredor. Vamos corredor por corredor. Aqui, deixa eu ver nesse último como é que tá. Amor, peraí. Esse ano promete. Esse ano promete. A gente tá excêntrico. Nossa, que doido. Eu já vi que tinha umas caveiras punk ali, ó. Amor, mas olha isso. Olha esse de abóbora. Com a roupa do Jack. Pausa. É uma caveira punk ou uma caveira clubber? Punk. Punk, né? O clubber foi extinto faz tempo. O punk ainda tem um legado. Verdade, faz sentido. Olha que legal esses daqui. Esse aqui é um vampirinho, né? Ah, esse tá muito fera. Esse é um vampirinho, gata. Esse é tipo um... Uma freira Frankenstein. Esse aqui é... Ah, olha esse do Creeper. Creeper, quer dizer Creeper. Esse é tipo um vampirinho também. É meio espantalho, né? Também, sei lá. Verdade. Esse aqui é uma aranha. Olha que legal essa. E aquele doido ali? Esse aqui é um morcego nosferato. Oh! Parece, né? Sei lá. Que da hora. Amor, que eu falei pra você aqui, ó. Aproveitar que tá aqui do... Ah, do lado eu já vou chegar na caveira punk. Deixa eu mostrar essas aqui, que elas estão muito legais. Olha o preço dela. É cinco a um cada. Essa aqui a gente tem uma no banheiro, a propósito. Essa de fato tá no banheiro mesmo. Tem umas aqui, ó, gente. Olha que legal. Mas aqui, amor, que eu queria mostrar pra você, ó. A caveira punk. Ah, olha. É de feltro. Que bonitinha. Aqui é tudo de feltro, ó. E a Irlanda é de feltro também. Nossa, esse tá legal, ó. E essas aqui são as coisinhas, acho que, mais baratinhas. O legal aqui da Target é que tem todos os preços, assim, pra todos os bolsos, na verdade. Tem enfeitezinhos, assim, mais baratinhos, tipo esses. E tem aqueles mais caros lá da frente, que a gente mostrou, né, pessoal? Sim. São aqueles mais, tipo, 20, 30 dólares. Então, é bem legal. Esses aqui eu lembro deles do ano passado. Eles acendem os olhinhos, ó. São bem fofos. Esse aqui tá bem legal, esse aí. Foi o meu favorito. E é 10 dólares, pessoal. Tem mais um fantasminha aqui. Deixa eu acender ele. Aí, amor, esse aqui, cadê o negocinho? Esse é... Achei... Opa! Ah, ele é tipo ioiô. Onde é que tá indo, gata? Bonitinho, né? Amor, ó. Esse daqui pra gente combina esse ano, que esse ano a gente virou fit, ó. Pumpkin Iron. O que ele faz? Tem um botão aqui, mano. Exercício. Garoto. Tá na moda mesmo, o Semarum, o Bujudinho. Tá na moda, olha. Punk, olha, ele tá... Ele também faz alguma coisa, neném. Tá com a mão do metal, neném. Deixa eu ver. Olha. O que que tu achou desse? Eu achei muito da hora. Eu achei muito da hora. Mudou um metal, gata. Caramba! Ele não para. Tem mais um doido aqui. O punk, o punk. Parou, 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 parou. Esse é basicão, né? Vamos ver. Vamos ver. Tá parecendo uma tia fofoqueira esse daí. Não tá, neném? Esse aqui tá. Esse aqui são 20. Esse de baixo. Nossa, são muito legais. Tem uns aqui que nós pulamos, amor. Aqui, ó. Esse aqui são baratinhos, são 10, ó. São de ficar pendurado, mas é praticamente a cabeça e um pano, né? Eu achei que era uma máscara, mas não é, né? O que eu achei legal é que várias lojas desse ano trouxeram essas coisas mais coloridas, né? Os itens mais coloridos. Mão legal, né, gata? É bem legal. E aqui temos esses de plástico de todos os tamanhos. Ó, tem esses. Esses médios, né? Porque os pequenininhos estavam ali na frente, vocês já viram. Ó, caveira rosa média. Essa daqui tá 15. Essas assim... Não é média, né? É uma pequena, mas nem tão pequena. Aí tem rosa, branquinha. Essas assim são legais pra quem não quer colocar muito, muita coisa assim em casa, não tem muito espaço. Ó, esse ano é legal porque eles fizeram abóbora pequena, que eu vi que deu uma viralizada isso daqui, gente. O pessoal tava doido atrás. Como a gente chegou cedo, ó, ainda tá lotado. Daqui dois dias não vai ter mais. Porque alguns anos atrás, quem que lembra? Aquele ali, ó, viralizou. Ele foi o primeiro que foi lançado, só que ele é grande. A gente tem um desse, né? Mas foi difícil conseguir, lembra, amor? Foi muito difícil. Meu amor, foi indo umas 20 Target pra achar. Agora tem, ó. Nossa, agora tá chegado, é. Aí eles lançaram também um caveirão rosa, ó. E aí, como fez muito sucesso, eles lançaram o pequenininho. O médio. E o médio. Ó, o médio custa 20. Olha como ele é fofo, gente. Ele é muito bonito esse daí. Pequenininho custa 15. 15, é. Aí tem a caveirinha também média. E é isso, gente. Muito legal. Esses negócios, assim, de plástico, eles são muito legais pra enfeitar em casa. Eu gosto muito. Nossa, que treco estranho, meu amor. É esquisito, né? Curitão se ele faz alguma coisa. Não, ele só é assim, mesmo. Só esse é doideira aí, mesmo. Muito estranho. O que é esse aí do seu lado? É a mesma coisa? Esse aqui, esse faz. Esse faz bagunça. Ah, aquele também. Deu pra ver que ele tem uma parte mecânica. Para, amor. Tá parecendo outra coisa isso aí. Não morra, né? Eu escuti no ar. Nossa, que bicho estranho. Olha o tamanho desse animatronic. Será que tem aberto já? Eu acho que não. Acho que não, amor. Ah, então, esses ossinhos aqui, esqueletinhos de animal, sempre tem uns que são meio duvidosos. Tipo isso daqui, acho que é um suricate. Olha que engraçado. Deixa eu ver. Isso é novidade, né? Nossa, é. Isso é novidade. Só que eu vi uma vez um biólogo falando que a proporção é totalmente distorcida. É pra ficar legal, né? É, não tem preocupação nenhuma com a biologia e com a ciência. É só... É só com a farra mesmo. Aí tem aquelas tombas de colocar pra fora de casa que tem todo ano. E aqui temos... Ah, coisinhas de apertar, que são meus favoritos. Nossa, bem legal. Vintão essa. Isso não faz som. Eu gostei. Eu gostei. Eu não gosto de poluição sonora. Esse aqui é aquele de sempre. Isso todo ano tá no nosso vídeo, né? Sim, mas ele tá com olho diferente. Mas ele fala a mesma coisa, né? Assim. Só mudou os olhos dele. Vamos ver esse aqui. Nossa, esse tá fera. Tá bem legal. Esse aí é o mesmo? Ah, esse é o mesmo. Opa, esse é diferente, hein? Disco. Ah, tá, amor. Ele solta a luz, ó, na cabeça. Uma música meio Michael Jackson, né? Caramba, esse tá chique. Tá bem legal, esse. Esse aqui é pra pôr doce, né, amor? Vamos ver o que ele faz. Ah, que muito louco. Nossa, esse tá legal pra caramba. Esse aqui é novidade também, hein? Ó. Nossa. Eu achei ele bem bonitão, esse. Eu achei muito legal os movimentos da asinha, amor. Caramba, muito fera. É esse. Amor, eu não sei. Ah, 25. Tá, 25. É um bom preço, né? É um bom preço mesmo. Muito legal. Muito da hora. Nossa, eu não acredito que esse aqui é 10 dólares, nenê. É. Super barato. Barato, né? Olha, gente. Mas ele é de plástico, então é esse preço mesmo, amor. Mas ele não aparenta ser de plástico, né? Nossa, muito legal. E essa árvore, gato? O que que ela faz? Não, não faz nada não, mas é muito bonita também. Ela é grande, né? É um vaso só, né? Não tem glitter e tal, pessoal, ó. De perto dá pra ver bem. Esse telefoninho carnice, ele tá todo ano, né, amor? Aham. Posso atender? Pode, vai. Ela falou que ninguém tá vivo pra atender. Acho que ninguém vai ter telefone assim, é por isso. Amor, esse aqui, eu acho que ele é assim. Ah, não. Que legal. Nossa, ele vai pra frente, ó. Tem um tecido, ó. Tem um mecanismo atrás, ó. Amor, esse aí tá... Ó, tá máximo, hein? Supimpa. A Target tá com umas coisas muito legais. É, e o preço tá bom, ó. Esse tá 20. Tá, tá ótimo. Tem um outro aqui também. Vamos ver o que ele faz. Tem um botãozinho, não tem? Tem. É basic, né? É uma luzinha bem fraquinha. Plasma escuro. Ah, tá. Ah, não, amor, ó. Ele tem uns... Ó, de por dedo, ó. Vamos por uma partinha aqui. Vamos lá. Ó lá. Ah, isso é legal, amor. Ah, eu te invoco. Halloween. Deixa o seu like. Que besteira. Olha isso aqui. Esse aqui tá com um negócio embaixo pra não poder ligar, né? Eles tão bem em estilos musicais esse ano, né? Muito chique. Amor, volte aqui. Minha deusa. Você tá maravilhosa, meu amor. Obrigada. Eu achei uma fantasia que você vai adorar, né? Você vai mostrar meu óculos? Claro. Ó, gente, eu comprei aqui ontem, 15 dólares. Lindíssimo. Tô fazendo uma publicidade aqui. Bom e barato. Já tem algumas fantasias aqui, pessoal. Olha essa daqui do filme novo. Que bonitinha. A roupa toda encardida, ó. Essa aqui é confortável, né? Nossa, que legal. Eu acho legal essas fantasias confortáveis pra criança. E tem aqui também, ó. Da Astrid na escola. Que legal. Essa. Eu achei muito legal. Diferente. Gente, aqui tem algumas coisinhas. Isso aqui é um inflável, né, amor? Ah. Eu acho que é inflável, é. Pra pôr na porta, ó. Nossa, e ele é altão demais, né? Na nossa casa não daria, porque é coberta essa parte, eu acho, né? É, não dá. Teria que ser... Ah, amor, teria que ser que nem esse que tá pra frente. Ah, não. Então daria. Então daria, é. Eu gostei desse. É, ó. Pumpkin Rocker. Esse aqui tá 150. Eu queria ver ele aberto. Será que eles vão montar ainda, meu amor? Então eles não costumam pôr animatronic aqui. Não. Por isso que eu acho que talvez não, gato. Eu acho que a única imagem que eles vão ter dele é essa aqui mesmo, ó. É. Então, fantasia de criança, pessoal, tem muita. Mas como a gente não tem criança, a gente vai só mostrar por cima, assim, ó. Pra vocês terem uma noção. Tem algumas que não são de personagem também, ó. São essas mais fofinhas, assim. Sim. Mas tem algumas de personagem, né? Tem do Beetlejuice, tem da Wednesday ali. Mostra da Vandinha, amor. Então eu vou mostrar aqui. Ela tá aqui, ó. Inclusive, eles colocaram alguns acessórios, ó. Maquiagem e tal. E tem o vestido da Dança da Mãozinha. A Helena novinha fica fofa com isso aí. Sim. A Helena foi a bandinha do filme de 90 e pouco, né? Foi. Põe a foto, amor. Olha esses LEDs, neném. Esse daqui bate asas, ó. Ele faz piu-piu. Mas ele tem muito medo do gavião. É mesmo? É. Aí tem esse aqui de teia, ó. Esse de pôr. Esse é o outside. Outside. Tem vários. Olha esse aqui, amor. Inflável. Inflável, né? E ele tem luzes, ó. Pontos de luz. Nossa, que legal. O Stitch, porque o Stitch, ele tá em todo o Halloween. É, ele é um sucesso. Você é o sucesso do Halloween, gata. Vem. Tá com vergonha, né? Aham. E vocês estão gostando, gente, do vídeo? Eu tô. Isso tá diferente, né? É. Eu vou curtir o cabelo. Tem aqui, ó. Tem até um lápis também, ó. Ai, amor. Lembra quando eu fui o Crayola e você foi o... Ah, tem aqui, ó. De giziceira, né? Fomos o casal giziceira. Agora nós somos o casal... Artístico. Nossa, que lápis bizarro. Tá parecendo um dedo, amor. Olha lá. Eu gostei. Só que aperta o rosto. É porque é pra criança. Ah, é pra criança? É, aqui, ó. Não, amor. Isso aqui não é uma criança. É verdade. Olha aqui. Mas é pra cabeça no tamanho pequeno, amor. Olha a barba desse cara, não é criança, não. Tu é extra G a sua cabeça, lembra? É verdade. Mas é linda, meu amor. E tem... Nossa, eu já ia tirar isso. E tem a tela também, ó. Você viu um quadro. É uma pizza também, né? Eu achei legal. Não, pra você... Deixa eu pôr esse aqui da tela. Que eu acho que esse aqui... Vai ficar meio Mona Lisa. Eu achei da hora. Deixa eu te ajudar, peraí. Esse eu achei criativo. Ah, deixa eu tirar a etiqueta. Aqui tá atrapalhando a estética. É mesmo? É. Eu achei criativo. Ah, esse eu gostei mais. Fica aqui, ó. Pra gente ter uma visão sem, tá... Ficou perfeito, amor. Faz uma filmagem naquele Cinematic, só pra ficar da hora. Ah, pra já, peraí. Não vai nem piscar? Pisca. Pisca pra mim, quadro. Olha essas máscaras, gente. São fluorescentes, ó. No escuro deve ficar bem legal, né amor? Essa aí deve ficar da hora mesmo. Eu gostei muito dessa. Eu também. Muito legal. Ah, amor, na luz preta ela brilha. Nossa, que legal, ó. Não põe, hein? Depois fica com os olhos cheios de verrugas, cheios de... Não vou pôr não, mas ó, é um dinossauro. Pink T-Rex. Tá meio estranho. É, não dá nem pra entender. Ah, aquele ali tá mais legal. Pega, amor. Vou pegar. O lance... Esse aqui tava aqui, eu não sei onde que ele fica. Eu vou deixar onde ele tava. Acho que tava arrumando ainda. Ó. Esse aqui tá mais legal. Não vou pôr, tá? Nossa, esse tá legal mesmo. Mas esse aqui tá bem feito. Quanto é essa? 20? Só. Preço bom, né? Tem mais algumas dessas neon. Só que essa aqui não é black light. Ela é como se fosse de desenho, ó. Que legal. Que legal. Isso aqui é de slime, olha que legal. Tô derretendo, dá pra ver o osso por baixo. Tem um olho gigante ali, olha que bizarro. Eles tão vendendo peruca aqui agora, gente. Olha que legal. Antigamente não tinha, ó. Tem vários tipos. Nossa, esse daqui de rocker. Hard rocker. Bem legal. Eu gostei que eles têm muitas coisas pra cabeça. E todas servem pra mim. Muito obrigado, Target, por me incluir nesse Halloween. Gente, o pessoal ama a Target aqui, ó. Porque tem a fantasia do cachorrinho da Target, ó. Esse aqui é o mascote da Target. Que legal. Pessoal ama, né? Eu amo. Tem até pelúcia dele aqui, mas fantasia de Halloween eu nunca tinha visto. Tem Barbie, né? Tem Barbie também. Ó, gente, aqui tem algumas coisinhas de festa. Que legal. Pra fazer festinha. Tipo, coisinhas mais de papel e tal. Tipo as coisinhas que eu mostrei pra vocês na loja de um dólar, né? E, assim, o preço ele também... Assim, não é tão barato igual a loja de um dólar, mas também não é tão caro, ó. Tá vendo? Três dólares, cinco dólares. As coisinhas de pôr na parede são dez. Olha que legal. Daí você pode montar assim, ó. Fica bem bonitinho. Daí tem esses oclinhos de aranha. As coisinhas mais simplinhas pra montar uma festinha. É bem legal. Ó, daí tem umas abóboras grandonas pra brincar, sabe? Jogar bolinha. Desse lado aqui tem aquelas abóboras que todo ano tem, né? Que são essas de plástico. Algumas acendem luz, outras não. Aí tem umas com os rostinhos diferentes. Tem essas aqui, ó. De vampiro, múmia. Essas aí tão acendendo, amor? Não, elas tão sem pilha. Essa aqui eu achei muito legal. Essa aqui é nova. É, essa eu lembro dela. Sim. Essa aqui não. Aí tem de vários tamanhos. Cada tamanho é um preço. As de cima são dez. Essas maiorzinhas são quinze. Daí tem essas aqui que são pra você construir o teu rostinho. Se você não quiser enfiar a mão na meleca, numa abóbora de verdade. E que ela dure pra sempre também, né? Você pode comprar uma dessa aqui. É super facinho de cortar. Você corta com estilete. É bem molinho. Bem legal também. Daí tem de vários tamanhos, cores, ó. Vai varia de dez. Essas pequenininhas. Essas aqui são quinze. Aqui, basicamente, é tudo pra você fazer abóbora, ó. Daí tem essas coisinhas de personagem pra você colocar na tua abóbora. Daí você põe uma abóbora real, ó. Daí tem o rostinho do Jack, do Gui-Bugi. Fazer uma abóbora My Little Pony. Olha que engraçado que fica. Nossa, fica engraçado. Darth Vader. Darth Vader, olha. Será que ele faz barulho? Ah, seria legal, né? Eu acho que faz, hein, amor? Eu achei legal que, tipo, eles dão um passo a passo e tudo muito simples. Aqueles que pinta de branco, coloca e eles dão até a tinta já, né? Muito legal. Nossa, esse fera. Daí aqui tem as ferramentas, ó. Pra você fazer o teu pumpkin carving. Todo ano a gente faz, né? Esse é novidade. Elétrico. Nossa, é bom, hein? Mas para de ser preguiçoso, homem. Ah, não, só estou comentando. Estou comentando aí, que eu deveria ter um desse, hein? Também acho. Tem que comprar três daí, né? Porque se não um vai querer usar o do outro, vai ter que ficar esperando. Ó, mais ferramentinhas. Tem vários tipos de ferramenta, gente, ó. Tem essas luzes aqui pra você pôr dentro da abóbora. Daí eles fizeram com formato de abóbora, que legal. Uma abóbora dentro de outra abóbora. Aí aqui deste lado tem mais alguns enfeites, ó. Amor, olha esse. Muito legal, né? Não dá pra você fazer diferente. Faz um aí. Vou fazer um da hora. Ah, que bonitinho. Amei isso. Muito fofo. Ele é de madeira. Ó, amor, aqui ficou certinho o fantasma. Ah, que legal. Olha, eu acho que você montou a bruxa certinha, ó. Nossa, eu sou quadradão, né? Sou quadradão, não ousei em nada, né? Não, calma aí. Vai, faz outro, amor. Caramba, aqui. Ah, agora você fez um mix total, amor. Ah, agora sim, ó. Ah, e essa xícara aqui do Hulk? Ela é de Halloween mesmo, ó. Que engraçado. Aqui é uma parada meio festinha mesmo, né? Pra você colocar, ou pra você colocar os docinhos. Tem esse aqui pra você fazer. Olha, tábua de frio. Tábua de frio, mas esse aqui é de doces. Croissant, doces. E é de madeira mesmo? É. Croissant, eu achei que isso era um croissant. Quem fez tábua de croissant? Não, Davi, né? Não, pode pôr o que você quiser. A tábua é sua. É verdade. Ah, olha que legal. Ah, é uma bandeja. Bandeja Ouija. Isso é grandona, ó. Caramba. Muito legal. Essa eu achei bem bonita. Esse aqui eu tenho um, esse cookie jar. Amor, ano passado eu comprei um desse, gente. Ó, pra colocar a garrafa de vinho. Nossa, legal aqui, né? Faz tempo que a gente não bebe um vinho, hein, amor? Faz tempo, faz tempo. Essa vida fitness nem vinho a gente bebe mais. Brincadeira, gente. Não tem mesmo a gente que come o brigadeiro, pizza. Pano de prato. Rosa. Laranja. Muito bonitinhos. Ó, esses aqui, gente, pra pôr na porta. Bonito, né? São de papel? Papel, eles custam 3 dólares, amor. Ah, tá muito baratinho. Pra você enfeitar, né? Vamos, porque é mó legal. Fica muito legal. Pra você fazer uma festinha, mó da hora. Tem os copinhos também. Tem copinho até da Vandinha, ó. Fazer festa, talvez, com os carudinhos. Ah, que da hora. Muito legal. Legal demais, demais. Olha esses baldes. De bordou, você pega, amor. Ele é de tecido, amor, ó. Ah, é tecido. Eu achei que era de pós. Ah, nem vou tirar que tá bem preso no outro, mas é tecido. Muito legal. É, aqui é coisa de festinha também, ó. Pratinho. Igual as coisinhas que eu gostei pra vocês lá na loja de um dólar. Eu gostei das bexigas. Achei que elas ficaram bem bonitas. Muito legal, né? É, bem legal. E aqui do lado, ó, é só umas coisinhas pra você colocar saquinhos surpresos. Tipo, borrachinha, lápis, uns caveirinhos. É um negocinho pra fazer bolha. Isso aqui é pra criançada brincar, né, mano? É, depois a gente tem que pegar uns pra dar pra criançada lá, né, amor? Sim. Gente, eu amo coisa de cozinha. A idade chegou, né? Eu vi que tava viralizando as coisinhas daqui de cozinha. Dá pra ver que já tá faltando coisa, né, amor? Já. E dá pra ver que essa parte eles colocaram tudo, né? Porque tá completo. Então, realmente, tá faltando. Mas, amor, olha só. Eu tenho, gente, uma dessa daqui que eu comprei. Verdade. Anos e anos atrás, mas a minha é outro tipo de abóbora. Eles mudaram a abóbora, né? Agora tem de fantasminha, ó. Ah, é legal pra caramba. Não é linda? Eu vou levar essa aqui, é a última, amor. Você já pegou já? Já. Porque, gente, isso aqui é sempre útil pra guardar, né? Um feijão congelado, uma saladinha velha, aquelas. Ah, eu preciso, gente. Pote de vidro nunca é demais. Esse aqui eu vou ter que levar. É o último de fantasma, amor. Tava pra mim. Era pra você, gata. Tava pra você. É muito fofo. Vai ficar ótimo com o que eu tenho de alguns anos atrás, de abóbora. A minha é mais legal, viu, do que essa aqui. Que a minha tem umas folhinhas verdes. Essa não tem. É mesmo, é mais bonitinha. E... Aqui pra fazer o waffle, que legal. A gente tem uns desses, né, amor? Sim. A gente tem uns três desse aí, já. Ó, esse aqui tem umas formas pra fazer bolo. Amor, mas os utensílios que eu vi não tem mais. Já é, né? Tinha umas espátulas, umas coisas. Ixi! Nossa, sobrou esse daqui que é pra fazer muffin, né? Ó, de... Com rostinho de abóbora. Que quando eu uso os meus, sempre fica uma porcaria. Eu não sei fazer direito. Não sei por quê. Ó, coisinha pra medir, né? Pra medir colher, pra medir copo. Forminha pra cortar cookie. Saquinho surpresa. Ah, não. Esse daqui é pra pôr pipoca, ó. Que legal. Que legal. Se a galera quiser dar uma dica como usa essas forminhas de um jeito... Aceito. Que funcione, por favor. Tô aceitando, viu, gente? Tô aceitando. Ah, gente. Eu quero colocar aqui sem querer. Uma pessoa desistiu de comprar. Porque na mente não era pra estar aqui. Eu vou deixar esse vídeo no canal, porque como tá chegando o Halloween e tal, temos aqui como fazer torta de pumpkin. Temos a receita, né, meu amor? Então, se fica uma delícia. Fica bom. É um dos melhores franceses na cozinha que tem. Então, eu vou deixar o link na descrição e nos cards. Gente, ó. Coisinha pra colocar nos bolinhos. Que bonitinho. Você faz um bolinho básico e põe isso aqui, ó. Se você não tem muita habilidade com pasta... Como que é? Pasta americana. Pasta americana. Pasta americana, essas coisas, ó. E é de comer aquele ali, ó. É de comer, amor, né? Todos são de comer, ó. Esses aqui são de gelatina. Esses aqui são de açúcar. Ó, que bonitinho pra fazer no cupcake. Daí tem os granulados também, ó. Tem vários tipos, mas todos são de Halloween. Os açúcares... Aí tem esses kits também. Esse daqui é pra você fazer cake pops, que é tipo um pirulito de bolo. Que é muito gostoso, porque o do Starbucks é muito bom, né? Ó, esse aqui é aquele docinho de arroz do Frankenstein. Pra você fazer também, aquele ali, né? É. Que legal, ó. Brownie. Aí geralmente no kit vem completo, né? Você só precisa ter ovo, leite, essas coisas. O basicão, né? E aqui tem mais algumas coisas desses pra você fazer, ó. Essas receitas. Amor, como a gente tá do lado dos doces aqui, eles lançaram dois tipos de Oreo esse ano, ó. Ah, é? Tem o Oreo de torta de abóbora. Nossa, que legal. E tem esse aqui, ó, que é de... Ah, ele é mais um sabor de Oreo normal, só é laranjinha, ó. E tem a abóbora. São cinco desenhos, ó, que legal. Nossa, que legal mesmo, né? Muito legal. Gente, doce vai ficar pro vídeo de doce, mas pra vocês terem ideia, nós estamos só no primeiro corredor de doce. E tem muita... Olha, tudo isso aqui, ó. Só vou dar uma passada... Olha o candy corn. Só vou dar uma passada aqui rapidão. Ai, amor, você quer um saquinho? Eu acho que eu quero. Tem um saquinho pequenininho? Tem esse, você acha que é o menor. Pode ser, vamos levar um. Ah, amor, vem, volta aqui, homem. Foi embora com os doces, é? Eu fui. Ó, tem mais umas coisinhas que eu queria mostrar. Tem uns pratinhos de festa. Coisinha de cupcake, ó. Mas não era isso que eu queria mostrar, mas eu achei legal. Essa forma é de bolo, ó. É legal, ó. Mata de abóbora. Eu achei legal, ó. Ó, gente, o preço é 15 dólares. E essa daqui é 5, ó, que menorzinha. Muito legal. E esse potinho aqui, eu acho que é uns 6, 7 dólares, mais ou menos. Eu acho que é, nenê. A tampinha tá meio zoada. Vou trocar com o outro que tem ali. Será que dá o tamanho? Eu acho que dá, porque tem um de abóbora aqui, ó. Que é o mesmo. Não dá. Não dá, meu amor. Ah, tudo bem, eu vou levar assim mesmo. Só tá com os risquinhos. Ó, gente, só pra dar um gostinho pra vocês, né, gata? Ah, quanta coisa. Olha isso que legal. Quanto doce que tem. Vai ficar pro vídeo de doce, né? Vai. Olha esse Frankenstein Bob Esponja. Muito fera. Amor, quanta coisa, hein? Tá bombando esse ano. Caramba, olha. Parece que cada ano tá com mais coisa, né, amor? Nossa, com certeza. Olha esse aqui, que legal. Ah, não, deixa. Deixa eu dou o doce pro outro vídeo. O Halloween tá invadindo a Target inteira aqui, ó. Eles estão colocando a abóbora em todo lugar. Até nessas coisas de videogame. Gente, aqui na Target eles colocam muito boneco de... É tipo relacionado a filmes de terror, séries, animação. E aqui tem o boneco da... Esse aqui nós não temos. Nós temos bastante dessa coleção, mas esse ainda não, da Vandinha. Esse eu vou querer depois. Não, é o Vara. Nossa, eu derrubei a Vandinha. É o Vara. Nós não temos ainda também, né, amor? Não, tem essa daqui do Ocus Pocus. Legal. Só que esses, galera, é tipo, é o ano inteiro, né? É o ano inteiro. Tem o do Letterface. Nós temos um do Letterface, mas não é aquele. Não. É outro. Tem Flush, ó, que nem o Frankenstein, ó, legal. Tem mais um monte, mais um monte. Geralmente aqui embaixo tem vários de terror, mas como tá perto do Halloween, meio que não tem, né? É, eles colocam... O pessoal comprou. Geralmente tem do Jason, do Fred Krueger, né, amor? Tipo aqueles da NECA, que nós... É da NECA, né? Essa mesma marca que nós temos. E pop também, eles colocam... É sim, tipo, é cultura pop em geral, né? É, mas nessa época aparece bastante coisa de Halloween. E também some bastante. É, então isso que eu ia falar. Por exemplo, ó, Marte Ataca. É, esse filme do Tim Burton é legal. Nossa, é muito legal. Mas é basicamente isso. Só que quem vocês viram hoje nem tem tantos, mas ele sempre repõe, né, Nenê? Sempre. Daqui a pouco já vai ter mais, né? A gente mostra no próximo vídeo. Que isso, meu amor? Que isso? É, tá 30% off, ó. Deluxe GIFT Set. Ele vem em notepad, ó. Esse aqui é um notepad, sabe, gente? Pra fazer recadinho. Lembrete. Uma caneta. Um pin. Um journal pra você escrever. E uma bolsinha de lápis. Que legal. É. Muito legal. Eles colocaram aqui, pelo que eu entendi, essa parte é tudo de Halloween. praticamente, ó. Tem o livro do meu amor, ó. Pumpkin Queen. O livro de Colorida Jack, que brilha no escuro. Nossa, como assim, brilha no escuro? Ah, ele vem com uma página pintada já. Algumas. É, ó. Alguns pedaços já são pintados. Nossa, tá lindo esse, hein, amor? Ó, esse aqui. Dá pra ver onde brilha. Sim, tá muito bonito. É bom. Quem? Quem? É a música dele, né? Sim. Todo Halloween tem que assistir esse filme, né, amor? Nossa, esse é bom demais. Tem, tipo, livro de Colorida do Beetlejuice. Tem um negócio de crochê do Stranger Things. Tem mais livro aqui, ó. Kit de fazer bordado do Harry Potter. Isso é difícil, hein? Uma vez a gente comprou um do Jack. Tá até hoje na gaveta. A gente fez duas linhas. A gente foi lá na floresta fazer, lembra, amor? Foi bom, legal, mas... Aí chegou lá o vento, mas além de sair do lugar, eu com minha pia alta, não conseguia enfiar a agulha no negócio. A agulha, o vento levou a agulha. Ficou pra trazer a história esse aí, né? Até bolinha de basquete é de Halloween agora. Limpar o pé, olha. É doormat, né, que chama? Uhum. Muito legal. E tem esse aqui também. Legal também, né, amor? Muito. Onde você tá indo, meu amor? Arrumar meu cabelo, tá tudo... Tem mais coisas pra... é pra cozinha aqui, né, amor? Sim. Olha que chique ali, amor. Nossa, ficou mó legal, né? Olha. Gostei dos pão de cobra. Achei legal. Que da hora. Olha, amor. Pra você fazer, tipo, um... Como chama esse poncho? Ah, eu não sei. Poncho? Poncho, eu acho. Poncho, eu acho. Poncho bom bom bom, não sei lá. Ali embaixo. Eu não faço ideia como faz isso. Mas é chique, hein? Eu nem sei nem o que que vai nisso daí, meu amor. Eu também não. Olha, pra colocar na mesa, que bonito. Copinho. Ó, isso aqui é de verde mesmo. Portão aqui eu achei mais legal. Esse aqui é o... Pra pôr o copo, né? O que que tá escrito? Ah, é tipo aquela vela, ó. The Dark Knight. É o Batman? É, então. Tem esse de aranha. Legal também. Guardanapo de aranha. Não, isso é de caveira, ó. Ai, meu Deus. Eu sabia que eu ia fazer isso. Pera aí, gente. Um momento. Um momento. Ah, legal, hein, Nênis? Legal. Tem maior também. Ó. Três dólares, pessoal, cada um. Aí tem esse aqui, ó. Pra você colocar a bebida. Muito lindo, hein? Tem uns pratinhos aqui. Olha que legal. Bonitas coisas, hein, amor? Gostei desses de aranha, amor. Nossa, muito bonito. Ó esse aqui, gato. Deixa eu só mostrar esses que estão aqui embaixo. Qual, meu amor? Esse prato aqui. Olha que lindo. Ah, nossa. Olha que bonito o desenho. Ó, esse copo aqui é de vidro mesmo. Ó, que bonito. É de vidro? É de vidro. Nossa, que legal. Aí tem esse aqui pra eu colocar petiscos. Essa palavra é muito engraçada, petisco. Isso é uma aranha embaixo? É, uma aranha. Ai, que fera. E aqui, ó, pra você fazer um coquetel, gato, ó. Tá, 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 tá. Você vai fazer o coquetel, né? É. Ó. E pra você também petiscar com a cabecinha de caveira. Legal isso aqui, né? Muito. Nossa, a gente tem isso? Temos. Em algum lugar do mundo. É? Aham. Tem gosto pra comer petisco? Temos, sim. Amor. Não sabia, não. Temos. Temos. Esse aqui é table runner. Coloca no meio da mesa, ó. É o mesmo negócio da vela lá, né? Isso. Ó, amor. Daí tem vários desenhos. Tem assim, tem esse aqui de cobra. Deixa eu ver ele. Nossa, que legal. Porque ele não é pra mesa muito grande, não. E tem esse negócio aqui de gelo. Ó, que legal, amor. Você fazer cubo de gelo de abóbora. Esse aqui de cobra. Ai. Tudo de silicone. Legal, né? Muito. Tem aqui também uma... Tava de frio. É. E aqui uma bandeja com uma caveirinha. Nossa, ela é dourada com caveira? Dourada com caveira. Que linda é você, meu amor. Ela só é bonita. Obrigada. Canequinhas. Esse aqui é um Drácula pra tomar café, né? Ele tá com uma vibe café, não tá? Tá. Aí tem assim, ó, caldeirão. Cinco dólares cada uma, gente. Ó. Teia de aranha. Gatinho, gatinho. Isso aqui é uma abóbora com fantasma. Parece uma minhoca saindo de dentro da goiaba. Pareci isso. Muito fofo. E aqui, meu amor, não para pra ir. Não. Temos abóbora. O clássico do... Logo, logo a gente tem que vir comprar as nossas, né, amor? Sim. Que todo ano a gente vem escolher. Tem... É engraçado que eles já vendem umas podres pra enfeitar, né, amor? Olha que legal isso daqui. Nossa, legal pra caramba. Tem coisa pra pet também. Então os pets curtem um Halloween, né, meu amor? Esse é de cachorro, né? Sim. Esse aqui também. Ó, amor, esse aqui. O gato gorno. Esse aqui é o que eu tenho, uma? Tem. Era da Bela, na real, o vermelhinho. Esses dias eu tentei pôr nele. Vocês viram, né, gente? Olha esse aqui, ó. Ah, que legal. Tem umas coisinhas bem da hora. Bonitinho, né, amor? São de cachorrinho, é. Mas agora... Esse aqui, amor, de bruxa. Bonitinho. Olha como fica. Nossa, olha esse aqui. Cabeça do que é isso? Frankenstein? Que engraçado. Muito da hora. Parece um chifre, né? Tá meio estranho, mas é legal. É, não é Frankenstein não, amor. É monster, ó. Tá bom, é um monstro qualquer, gata. Amor, uma pausa. Uma pausa no Halloween, porque tem um negócio aqui que eu gosto muito. Ah, tá. Cadê? O Lipop? Aqui, ó. De cola? Ah, tá aqui, ó. Vintage cola. Esse é muito bom. E esse aqui, ele é... Vamos dizer que ele é saudável, mas ele é... Ele é saudável. Ó, deixa eu te mostrar. Ele tem um monte de coisa, ó. Ele não é diet, não é light, então não tem aquele adoçante que eu esqueci o nome. E, ó, só de fibra, por exemplo, ele tem 32 gramas de fibra. Não, 32 gramas não, 32% do valor de alho. 9 gramas de fibra. Ó, ele é feito de plantas. Ele só tem 2 gramas de açúcar e ele não é adoçado com aqueles adoçantes lá que eu esqueci o nome, que faz mal, sabe? É, eu também não lembro o nome, não. Porque refrigerante light, diet, gente, faz muito mal também, viu? Não é porque não tem açúcar que faz bem. Então eu vou levar esse. É, gente, aqui tem umas coisinhas pra criancinha, ó. Que bonitinho. Pra fazer, pra colocar na mesinha, ó. Copinho, coisa toda de criancinha, ó. Pra comer... Comer comidinha normal, ó. Pra não sujar a mesa. Olha que bonitinho os pratinhos. Tudo de plástico. Tudo bem baratinho também. Tem uns acessórios de halloween também, gente. Ó, esses aqui da Bubble Bar. Eu acho que eu já tinha mostrado alguns. Eu até comprei um esses dias de caveirinha. Ó, esse não é de halloween, fui enganado. Tem brinquinho, tem piranha. Lacinho de cabelo. Tiarinha, ó. Olha esse laço aqui pra quem tem bastante cabelo. Olha que lindo. Muito lindo. Ó, gente. Daí tem alguns brincos também. Broche. Eu acho que eu já tinha mostrado esses pra vocês, mas chegou mais alguns novos. Então eu vou mostrar rapidinho aqui. Ó, esse aqui tá muito lindo. Então o pessoal tá roubando aqui, né? Que tem uns faltando. Eu gostei desse aqui, ó. Muito fofo esse. Aí na parte de roupa, gente, eu sei que tem alguns conjuntos, ó. Que legal. Tem moletom do Jack. Depois eu dobro, gente, que o Diogo tá segurando umas coisas ali. Ó, tem do Mickey. Que bonitinho o Mickey caveirinha. Tá 22 esse. Aí tem a parte de cima e a parte de baixo, gente. Ó, esse aqui, por exemplo, de teia, ele tem a calça também. Não são todos que tem, mas esse tem. Bem legal, né? Esses já não são de Halloween. Então, pessoal, tem umas roupas de Halloween espalhadas. Só tem que procurar. Aqui, por exemplo, o meu radar de Halloween não incluiu nada. Vamos ver aqui. Aqui também não. Era só ali mesmo. Nossa, eu achei que você era o espelho. Fiquei assustada. Falei, ó, meu Deus, dois maridos. Não. Dá trabalho, né? Nossa senhora. Gente, a bendita almofada de peru, ó. Tem um monte delas e tem de cachorrinho ali. O cachorro tá fofo. Tem mais umas almofadinhas aqui. Essas aí são todas 5 dólares, gente, ó. Tem uma aqui do Chegamos de Marte. Olha, gente, fizeram uma em nossa homenagem. Olha que legal. E tem umas coisinhas assim, ó. Que bonitinho, de porcelana. Esses aqui da frente, a gente tá bem na frente da loja. Eles são bem baratinhos, ó. Tudo no máximo 5 dólares. Daí tem guirlanda, tem essa daqui, ó. Tem essas plaquinhas. Olha que legal. Esse negocinho aqui, como se fosse potinho de veneno. Tem bastante coisinha legal. Abóbora cintilante. Tem essas coisas aqui meio doidas também. Olha que legal. Perfeito pro banheiro essa, né? É mesmo, amor. Esse aqui ia ficar legal no banheiro. Esse aqui é 3 dólares, gente. Ó, o verde. Que bonitinho. Aí tem umas abóboras assim, de pelúcia. Tem umas de vidro. Ó, gente. Vou mostrar bem por cima. Porque a gente tá na porta da loja. Senão a gente vai ser atropelado aqui. Mas é isso, ó. Tem mais umas coisinhas aqui. Tem essas abóboras aí. Tem umas peludinhas. Tem umas lisas. Dos 5 dólares. Olha, amor. A gente tá gravando a gravação do gravado. Imagina quem fica cuidando do sistema, né? Falaram os dois birutas. Eu vou maluco ali. Falaram os dois birutas. 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 Obrigado.